Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas Espero que esse programa possa fazer muito bem a sua vida, por isso eu desejo toda sorte e bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre toda a sua parentela Hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre os 5 pontos da reforma, um assunto pertinente, importante e vamos debater hoje sobre esse assunto Para participar, eu convido ele que é pastor de jovens da primeira igreja Batista em Sacoaçu e também é teólogo Renan Fernandes, seja bem-vindo ao Antenados na Geral Muito obrigado Pablo, boa tarde, sempre uma grande alegria estar aqui ao seu lado, encontrando os colegas aqui também, debatedores Que Deus nos ilumine mais uma vez e que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa tarde Ele também que é coach, escritor e teólogo, pós-graduado em Ciência da Religião, Márcio Fiorini Meu amigo Pablo, é muito bom estar aqui com os nobres colegas, colegas de ministério, contigo como sempre, meu amigo E a gente vai entrar de sola nesses temas Gostei dessa Ele que é teólogo e filósofo também, meu amigo Armando Ribeiro Boa tarde a todos, boa tarde aí telespectadores, vamos estar falando de um assunto legal, um assunto importante para os dias de hoje Ele também que é pastor da Missão Evangélica do Brasil no bairro de Vilar, Carioca Também que já é ouro da casa, está sempre aqui conosco, Rafael Brito Graças e paz, pastor Pablo, aos demais amigos debatedores É uma alegria muito grande poder estar participando de um tema Que ao nosso ver é de extrema relevância para a igreja brasileira E esperamos estar aqui ajudando, sendo acrescido e podendo também acrescentar Aos nossos telespectadores com os amigos que estarão aqui elucidando o tema Muito bem, então vamos lá Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero protestou contra a igreja romana Afixando à porta da igreja do castelo de Wittenberg As famosas 95 teses contra vários pontos teológicos da doutrina romana Tudo começou quando Lutero descobriu que a salvação era pela graça somente Os cinco solas são Sola Fide, Sola Escritura, Solus Cristus, Sola Gratia e Soli Deu Glória Esses são os pilares da reforma protestante Hoje então vamos nos debruçar um pouco mais sobre esse tema Muito bem, pastor, então vamos aqui estartar Eu sei que um programa é muito pouco para abordar um assunto como esse Mas vamos começar aqui por uma primeira pergunta Em que contexto Lutero apresentou essas teses, essas 95 teses e os solas? É importante a gente analisar que a teologia é gerada de acordo com a necessidade da sua época, da sua geração Por que Lutero pregou, anunciou aquelas 95 teses? Vamos lá, começar aqui pelo meu amigo Armando, para começar a responder a essa pergunta Essa normalmente, tradicionalmente, a gente responde imediatamente Dizendo que as 95 teses foram colocadas em contraposto a tudo o que estava acontecendo Naquele momento com a igreja cristã no Ocidente As questões voltadas às indulgências, à tradição acima da palavra Uma relação muito distante entre as lideranças da igreja e o povo Uma estrutura extremamente carcomida pela política Instruções negativas nas relações interpessoais dentro da igreja E, na verdade, um quase entendimento de Deus como um mito no meio de uma estrutura montada pela própria igreja anterior a Lutero Me parece que a reforma vem como um resultado posterior a algumas modificações que já estão sendo feitas num cenário medieval Na verdade, a reforma é herdeira de movimentos medievais que vão acontecer dentro da ciência Muita gente, às vezes, a história nos leva a crer que a idade medieval, a idade média foi uma idade só de trevas, mas não foi Você tem já instrumentos como as cartas náuticas colocando a igreja em xeque com relação à estrutura do mundo Você tem o relógio já sendo utilizado mecanicamente nos pulsos de muitas pessoas Pouca gente sabe disso Você tem uma reestrutura de estados nacionais que serão refeitos Você tem toda uma instrumentalização que também vai gerar lá na frente o capitalismo E, por fim, a igreja já se vendo politicamente e estruturalmente mais enfraquecida Abriu-se essas possibilidades como a qual eu estava falando sobre Lutero É bom dizer que os respiros reformados ou respiros protestantes aconteceram ainda antes de Lutero Com o Iclife, por exemplo, com o Savonarola Mas, neste momento, quando o Lutero se levanta, ele se levanta dentro de uma estrutura política, social e cultural propícia para o movimento na igreja É importante o que o Armando está falando, Márcio, porque a crise não era apenas religiosa, né? Era uma crise política, era uma crise social, era uma crise em geral Agora, trazendo só rapidamente uma história de como chegou a esse ponto É importante a gente dizer, até ali no século III ou IV, que quando Constantino começou a unir a igreja com o Estado Aí veio o papado, acho que no século VI, aí depois que veio a crise Essa reforma, na verdade, é uma reforma Porque ela perdeu a forma, a igreja perdeu a forma e precisou de reformar a forma da igreja A conversão de Constantino começa a fazer essa deformação Porque a igreja era centralizada em Cristo, ela seguia os preceitos até Constantino Do que os apóstolos vinham ensinando Ela era uma igreja apostólica, mas da forma primitiva que deveria ser E aí Constantino se converte e ele acaba deformando a igreja Então a reforma, ela vem para poder tentar trazer a uma realidade mais cristocêntrica Mais evangelical, onde está dentro do contexto bíblico O que o povo nem tinha conhecimento Então a relevância de Lutero era um pouco maior relacionada aos Savonarola Os que tentaram antes fazer o que Lutero já vinha fazendo Até porque Lutero não foi o criador disso, ele foi o ícone dessa reforma Por conta da relevância que ele tinha como também o monge que era A pessoa que ele se colocava na sociedade Então uma palavra dele teve mais peso E aonde ele afixou essas teses Ele também foi muito mais corajoso em fazer notório o que ele pensava Então as 95 teses são comentários daquilo que já era Que era o Evangelho E quando você quer reformar aquilo que já é É porque as pessoas não tinham acesso à verdade do Evangelho Elas tinham acesso ao que era dito Então vem Lutero tentando trazer a popularização da verdade Que é traduzindo a Bíblia para o alemão Fazendo com que as pessoas tivessem acesso à leitura e ao conhecimento da verdade Que estava obscura Foi o tempo do obscurantismo E talvez a reforma seja após a morte de Cristo O maior evento que já teve na história A gente vê alguma coisa no iluminismo Tentando ser tão relevante quanto Mas a reforma foi sim o evento mais relevante da nossa história Após a morte de Cristo Renan? Eu acho muito engraçado Eu gosto muito de falar sobre reforma E eu enxergo a reforma como um grito de desespero De um período de um povo Que encontrava-se extremamente aprisionado Dentro de uma grande redoma Chamada religiosidade Chamada dogmática Onde a doutrina cristã da época Prendia o povo, aprisionava o povo E Lutero ele vem para se fazer cumprir A palavra do próprio Cristo Quando ele diz que Conhecereis a verdade e ela vos libertará Lutero conheceu a verdade Verdadeiramente foi liberto E a primeira característica de alguém Que é verdadeiro, genuinamente liberto Pelo poder da palavra de Cristo É produzir libertação na vida de outras pessoas E Lutero Ele é aquele cara que ele é o O cara para botar a culpa A gente costuma popularmente chamar do bucha Aquele cara que a gente coloca a culpa nele Ele traz aquilo Como o Márcio falou Traz aquilo que já era discutido E projeta E enfrenta o sistema E coloca isso para que todo mundo tenha conhecimento Então Lutero ele tem essa audácia Essa coragem De fazer aquilo que os outros já tinham pensado Já tinham levantado Mas possivelmente Talvez não tinham sido libertos pelo poder da palavra Genuinamente Porque quando você de fato é liberto pelo poder da palavra Você não se omite Você não consegue mais se omitir diante da verdade Você quer propagar Você quer anunciar essa verdade Entendo que Lutero tenha vivido essa pegada Eu acrescentarei aqui Dizendo que a princípio Lutero Quando afixou as 95 teses Nas portas da catedral de Wittenberg Ele não tinha como objetivo Transformar aquela proposição dele em um movimento Essa não era a proposta de Lutero Proposta de Lutero era refletir Acerca de tudo aquilo que O desvio Por parte do sumo pontífice Vamos dizer aí do Papa E de todos que estavam ao redor dele Refletir em torno de um ponto Ou alguns pontos E sobretudo um ponto principal Que era da indulgência Que está muito ligado ao sacramento da penitência E dentro desse sacramento da penitência Se esperava do pecador Que ele se arrependesse Ele confessasse seus pecados Diante do sacerdócio Recebesse do mesmo A absorvição Então tinha uma imposição para ele Eram algumas obrigações Que lhes restava ainda a fazer E essas obrigações Era uma espécie de expiação Da culpa que deveria acontecer Ou aqui na terra Ou no purgatório E isso gerou no povo Uma espécie de cativeiro Inclusive eu estou com um livro aqui Que é o cativeiro da igreja O cativeiro babilônico da igreja Em que Martinho Lutero Ele escreve Exatamente falando Precisamente Contundentemente Contra os sacramentos Da igreja católica De tal forma que esse sacramento Regulava a vida Do nascimento Do nascedor A sepultura Era desde o batismo A extrema unção E isso A vida De todo o povo Que na grande maioria Eram analfabetos Não tinham conhecimentos De absolutamente nada Eram escravos Do autoritarismo Eclesiástico Existente Na época O povo se rendia Por não conhecer E Lutero Deu voz Ao povo Ao promulgar As 95 teses E assim a fixar Nas portas Do castelo de Wittenberg Interessante Que logo na primeira Tese Ele já vai deflagrando Contra o aspecto Da penitência Que ele não vai enxergar A penitência Como sendo parte Ou momentos Mas como a vida toda A nossa vida Deve ser uma vida De arrependimento Não é Eu pequei Então eu vou Até o sacerdote Para poder receber Dele uma sentença Para que eu possa cumprir Então Lutero Tem como objetivo Levar a igreja A uma reforma Teológica Não dividir a igreja Nesse aspecto Alguns padres Inclusive vão dizer Que não houve Um movimento Chamado reforma O que houve Foi uma revolução Interessante Que é inegável Afirmar Que foi o próprio Espírito Santo Que agiu ali Na reforma Mas essa reforma Será que consegue Encontrar um ponto Negativo para a igreja Na reforma Existe algum ponto Negativo Porque por exemplo Ali a bíblia Estava na mão do papa Então o povo Não tinha acesso A bíblia Então a bíblia Começou a Entrar nas casas As pessoas começaram A adquirir A ler A ter a sua própria Interpretação Da palavra de Deus Essa libertação Do pensar As pessoas tinham Direito de pensar Será que isso Abriu também Para um liberalismo Teológico Existe algum ponto Negativo Também nessa reforma Acho que o maior Ponto negativo Dessa reforma Foi a criação Dessa religião Hoje chamada Protestante Porque você Começou a gerar Uma religião Em cima daquilo Que era evangelho Puro Genuíno E não precisava A igreja não precisa De uma reforma Uma nova religião Você sai de uma religião Deformada E cria E cria uma Supostamente reformada Cheia de deformações Porque Lutero Por mais que tenha sido Muito Inspirado A coisas boas Não conseguiu Trazer todas as Coisas boas Que a igreja Precisava Ou ela Foi se perdendo Para chegar ao nível De hoje Necessária De uma nova Reforma Porque hoje Nós temos As mesmas indulgências Nós temos As mesmas penitências Acontecendo De forma Diferente Com a linguagem Atual Com a linguagem Cibernética Com a linguagem Moderna Contemporânea Necessitando De ser reformada Então se você perguntar Como existem Hoje vários movimentos Falando sobre a reforma Que a igreja Hoje precisa ser Reformada de novo Eu diria que a igreja Não precisa ser reformada Ela precisa ser Transformada Ela precisa ser Regenerada A igreja precisa Passar por um processo De libertação Cristocêntrica E não reforma De novos dogmas Porque virão Coisas novas Erradas Para gerar Uma nova doutrina Márcio Só que isso Que você está falando Foi o que justamente Não aconteceu Não existiu Uma reforma Porque quando você Reforma a sua casa Você não sai De dentro dela E constrói outra Você reforma O que tem dentro Você conserta Aquilo que está dentro Essa era a ideia De Lutero Desde o início Consertar aquilo Que estava de errado O povo entendeu Errado Como o povo Sempre entende Tudo errado Ser humano O problema estava Do ser humano Todos os problemas Da humanidade Você vai olhar E você vai ver Que o problema É o ser humano O foco do problema É o ser humano Então o ser humano Deturpou isso Transformou isso Numa revolução Como o Rafael falou Na verdade É o ser humano a pessoa de Cristo como sendo a figura central da propagação do Evangelho. Mas, retornando ao aspecto da figura de Lutero, Lutero tem uma importância muito grande, porque ele olhando para as Escrituras Sagradas, ele pôde observar que as Escrituras Sagradas apresentavam exatamente aquilo que se opunha diretamente ao que estava sendo imposto pelo imperialismo eclesiástico. Que era, por exemplo, o sola fide. O sola fide, a fé somente. A fé somente. Não precisava eu simplesmente depositar a minha fé em objetos ou mesmo receber uma bula para pau pela qual eu estaria sendo liberto ou mesmo livrado do purgatório. Mas eu deveria colocar a minha fé somente na pessoa de Jesus Cristo. E isso foi algo de fundamental importância para transformar a consciência, inclusive do leigo da época. Muito bem. Então, eu vou passar para o Armando, mas vamos para o break rapidamente. Você que está gostando, assistindo aí, nós vamos para um breve intervalo, mas o Antenados volta já, já. Antenados na Geral, você está de volta para o segundo bloco. É muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Lembrando que você pode participar da nossa página no Facebook. Entra lá, Antenados, vá lá, dá um joinha, compartilha lá a nossa página. Tem os recortes dos melhores momentos. Inclusive, temos uma página no YouTube para você rever este programa. Os quatro blocos vão estar sendo colocados lá, como todos os programas também. Embaixo da sua telinha tem um telefone da Boas Novas, onde você pode anotar, salvar e enviar para a gente aqui uma mensagem, um texto, um tema, sugestão de tema. E até gravar um vídeo no WhatsApp, que nós queremos responder aqui, atender a sua necessidade. Muito bem, terminamos, Armando, Pastor Armando, o primeiro bloco falando sobre exatamente essa reforma, né? Rafael falou muito bem aqui sobre o Lutero. Agora, interessante que o Lutero, na verdade, ele começou também, porque foi o preâmbulo da reforma. Porque, na verdade, a maior reforma aconteceu com Calvino. A reforma de Calvino, que estendeu até o Brasil, inclusive, né? Vou pedir para responder a pergunta, o que significa sola? Somente. Somente, pronto, olha aí. Somente a fé, somente a Cristo, somente a Deus, a glória, somente a graça e somente. Agora, Pastor Armando, fala um pouquinho sobre essa reforma de Calvino, porque começou em Lutero, mas não parou em Lutero. Lutero alcançou o norte, né? Mas o Calvino já estendeu mais, muito mais o mundo. Quando a reforma existe, Calvino ainda é um jovem, um garoto ainda. Não um garoto, mas um jovem. Para a gente perceber, na perspectiva calvinista, eu acho muito importante citar uma relação da reforma que é trazida de volta, que é um mérito da reforma, que é o sacerdócio universal do crente, e que gera, então, uma perspectiva de individualidade na relação homem e Deus. Esse processo da reforma, ela vai trazer elementos negativos. Obviamente, os próprios anabatistas serão caçados por católicos e reformadores. Mas, ao mesmo tempo, ela precipita o que, depois, lá na frente do iluminismo, será a questão de identidade e individualidade e uma ideia de liberdade. Enquanto em Lutero você está falando sobre a graça, o elemento da graça, pela graça sou salvo, não exatamente por um processo mecânico da religião, ou até mesmo por um sentimento que você possa conduzir e determiná-lo como fé. É uma graça que vem adiante e que deixa tudo isso determinado para você. Em Calvino, você tem a identidade da soberania de Deus. E esse processo, na perspectiva calvinista, ele é importante nesse elemento, porque a soberania vai estruturar toda uma mecânica dogmática, uma mecânica teológica calvinista, para que, cada vez mais, se perceba a Deus e se dê a Deus a prioridade, e muito mais do que a prioridade, se dê, efetivamente, toda e qualquer feição e relação que o homem tiver tendo na Terra. Então, nada, entre aquela questão, depois, entre sinergismo e monergismo, eu não posso nem mesmo me salvar. Essa salvação só é feita por um instrumento do Espírito Santo e por um instrumento divino. Eu não posso, como sinergista achava, eu não posso dar uma força para o Espírito Santo e me salvar. Eu acho, e aí olhando para um outro campo, que é o campo social, o calvinismo trouxe, e o modelo na Suíça é Genebra, o calvinismo trouxe também uma identidade mais urbana desse povo. É uma identidade, uma responsabilidade com a cidade, com a responsabilidade com o outro. Só para que vocês tenham noção, na Igreja de Calvino, a ordenança que se dava em Genebra era para que todas as janelas estivessem apagadas no momento do culto. A janela que estivesse acesa, os diáconos sairiam da Igreja e iam determinar exatamente o que estava acontecendo nessa casa e o culto só começava depois que soubesse o que estava acontecendo com aquela pessoa, que é também um outro conteúdo que é um conteúdo de comunidade, que é restaurado também. Então, em Calvino, ele vai elementar e depois os puritanos vão acrescer situações que não são exatamente do pensamento calvinista e ele vai acrescentar esta questão da soberania. Muito se fala dos elementos voltados à predestinação. Se a gente for falar sobre isso aqui, a gente acaba com os cinco pontos e a gente passa para a predestinação que não dá tempo. Acaba com o programa também, porque predestinação é assunto. Mas essa visão do temor de Deus, não com o sentido do medo, mas de dar a Ele exatamente aquilo que Ele realmente é da nossa parte, esse processo em Calvino é muito importante. É interessante que o Armando, falando sobre a reforma de Calvino, que fala sobre a soberania de Deus, porque Lutero foi só graça, fé, escritura. E Calvino foi só Deus à glória, já afirmando a soberania, e só a Cristo. Então, Calvino completa os cinco solas. Vamos tentar esmiuçar nesse bloco o significado dos solas, de cada um deles, e o porquê. Qual era o contraponto do surgimento? Por exemplo, por que o sol à graça? Ele criou somente a graça? Por quê? Combatendo que tipo de ponto que a Igreja Católica Romana afirmava naquele período, naquela época? Por quê? Renan, sol à graça. Vou passar o sol à graça e vamos ver cada um aqui, explica um. A teologia que imperava na época, a teologia das indulgências, ela dizia que uma moeda lançada no cofre era uma alma que era liberta do purgatório. E por tempo também, né? Podia ser de 10, 15, 20 dias ou eternamente. Isso, dependendo do quanto você estivesse ofertando, o quanto você estivesse dando lá. Então é... Diferente hoje, né? Não, não tem muita diferença não, mas a gente deixa isso para lá porque isso é para outro debate. Mas isso era algo que estava já entranhado dentro do seio da comunidade. Eles já acreditavam que aquilo ali era a forma de se alcançar a salvação. Então, quando o Lutero vem trazer esse contraponto, é justamente em cima dessa teologia não bíblica, né? Mas uma teologia econômica, social, eclesiástica, que tinha de proposta a Igreja. Que quando se junta ao Império de Roma, o desejo sempre foi expandir e lucrar o máximo possível. E a indulgência, ela é o contraponto da graça. Então, a teologia da indulgência dizia, você paga, você é liberto, você é salvo pelas suas ações. E aí, Lutero vem, não. Você só é salvo somente pela graça. Com base em Efésios capítulo 2, onde o apóstolo Paulo vai dizer que a salvação não vem de obras para que o homem não se glorie. Então, o contraponto disso é exatamente isso. Eu não lembro muito bem exatamente a frase, mas ele disse o seguinte, se o Papa tem o poder de salvar, por que ele não dá de graça? Dá de graça. Em vez de cobrar. Agora, eu particularmente... O outro sola. Eu acho que nós devemos ter um sola. Um sola. Solamente um no. Porque tudo é centralizado na pessoa de Cristo. Então, quando você tem solos cristos, somente Cristo, é porque você sabe que qualquer outra sola não faz sentido sem Cristo. Então, para que sola graça? Porque a gente sabe que graça sem Cristo não é graça. E não tem graça. Porque Cristo é a resposta a essa graça. Não existia graça antes de Cristo. Não existe graça após Cristo se não for por Cristo. Sola a escritura. Não existe escritura que não passe pela hermenêutica, pelo entendimento e pela exegese de Cristo. Porque Cristo é a escritura. Se alguma parte da escritura não passa por Cristo, ela não tem condições de ser sola a escritura. Porque Cristo é somente, somente Cristo é o entendimento dessa escritura. Então, você não tem sola fé se você não tiver a fé em Cristo. Porque tua fé sem Cristo é fé na fé, não é fé em Cristo. Eu, particularmente, acho que todas as 95 teses são comentários daquilo que nós já temos escrito como base única de entendimento nos evangelhos. Era preciso, era necessário, mas hoje eu vejo teólogos e pastores fazendo disso como únicas e somente verdades de seus ministérios. Eu vejo pastores que até hoje escrevem textos no Facebook e no final colocam sola deu glória, sola graxa, sola escritura. E eles são tão apegados a essa reforma que esquecem da reforma que é necessária hoje. A volta à cruz de Cristo, a volta à conversão em Cristo, a reforma, mas não de um sistema, mas de si próprio. Porque nós precisamos é nos reformarmos do que somos, do que éramos, independente do que está sendo dito numa reforma. Mas aquilo que está sendo dito no evangelho. O evangelho, para mim, ela é a única base de sustentação disso. Cristo é a pedra angular, é aquilo que dá sustentação. Ah, são cinco pilares da reforma, porém eu só conheço um pilar de toda a história, que é Cristo, a pedra angular. É Ele que sustenta a minha fé, é Ele que sustenta a graça, é Ele que sustenta a glória que eu dou para Deus e é Ele que sustenta a escritura. Interessante que o Márcio enfatizou muito o sola Cristo, somente a Cristo. Parece que Lutero criou ou defendeu essa teologia em base dos outros meios de salvação. Porque havia outros mediadores, santos, o próprio Papa, ele vem... Não, espera aí, não é santo nem santo, é Cristo que salva. Então, Ele que é o salvador, Ele que é o mediador entre Deus e os homens. Então, o contraponto do sola Cristo é exatamente... O tempo precisava dessas jogadas. Assim, o que a gente tem que compreender é, para aquele tempo, e aí eu também tenho essa perspectiva em que Jesus Cristo, na verdade, nos falta hoje, se nós quiséssemos fazer uma reforma, já falei isso aqui, né? Na verdade, bastava com que a gente voltasse aos pés de Cristo. Todo o resto seria um complemento dessa relação. Mas, por exemplo, quando você tem o sola Escritura, né? Só a Escritura, o que está existindo ali? Uma contraposição à tradição da Igreja. Exatamente. A tradição da Igreja está acima da palavra. Então, se a tradição da Igreja está acima da palavra... O concílio e os papas. E isso, inclusive, está no Tratado Romano. Sim. Que a palavra papal, ela tem total autoridade. A palavra-chave da época era mérito. A palavra-chave da época era mérito. As pessoas tinham a salvação pelos méritos. Mas o impacto que eu quero dizer é exatamente este aqui. Olha só. Quando você está trazendo de novo a palavra, não é à toa que Lutero vai ter que estruturar o alemão. Porque, depois de muito tempo, as pessoas poderão ler a palavra. Então, esse Cristo passa a não ser um Cristo mitológico, passa a não ser um Cristo dentro de uma crença. É um Cristo que você se relaciona também pela leitura. Quando se diz que só a Escritura, só a palavra, é porque ela está superior a qualquer tradição. Ela está superior a qualquer determinação humana, seja papa ou não. E para os dias de hoje, por exemplo, isso é importantíssimo. Porque nós temos uma igreja que não busca a Bíblia, ela busca uma pessoa. Não é escriturística de forma alguma. Então, eu tenho que chegar a Cristo, não por uma mera leitura, mas na liberdade de Cristo, eu posso ter o contato com Ele pela palavra. Então, é óbvio que, se você for se limitar à reforma do seu tempo, ela não consegue explicar, por exemplo, o nosso tempo. Ela não tem as respostas determinadas no nosso tempo. A Bíblia tem, Cristo tem. Mas esse impacto, ele é importante porque é a formação de estados. Porque a Bíblia será traduzida para a língua de cada local, de cada estado. Quer dizer, é uma estrutura de formação de estados que vão ser, que vai ser extremamente importante também. Eu concordo plenamente com o pastor Armando. Sobretudo pelo fato de que, na época, não tinha a Bíblia num vernáculo popular do povo. A missa era rezada em latim. O povo era furtado da compreensão do Evangelho. Isso até há pouco tempo, aqui no Brasil, até há pouco tempo. Você encontra algumas igrejas ainda que rezam missa em latim. Então, nesse aspecto, as Escrituras Sagradas foi de fundamental importância ter trazido, ser trazida de volta aos ouvidos do povo. O povo não tinha nenhuma relação da compreensão do Evangelho. Então, como é que a gente vai conhecer Cristo se não pelas Escrituras? O solo escritura, o solo escritura, ela é fundamental. Eu digo que ela é fundamental, não essencial. Essencial é Cristo. Ela é fundamental. Por quê? Porque ela nos reporta diretamente ao essencial que é Cristo. O solo escritura, se você não tem o solo escritura, você não tem um Cristo que se revela na palavra. Você tem tradições humanas. Foi precisamente, por se furtar o solo escritura, é que se colocou diante dos homens as autoridades humanas, as imposições humanas, as tradições humanas. E aí, fora das Escrituras, você pode acrescentar tudo. Você vê a igreja brasileira hoje vendendo tudo e todas as coisas. Por quê? Porque não tem o solo escritura. E é interessante, porque eu vou começar para um break, mas pegando somente a Escritura, até para incentivar o nosso telespectador a não ficar dependendo da palavra de púlpito para se alimentar em Deus. Mas ela tem que ser um cristão bereano que vá... Peraí, o que o pastor está falando? Vamos ver se está de acordo com as Escrituras? O que esse pregador está cantando? O que esse cantor está cantando? O que esse pregador está falando? Vamos lá, vamos voltar às Escrituras, que aí cai naquela frase, até de Marx, que ele dizer que o povo ignorante é presa face para os adversários. Aí tem que sair dessa ignorância e estudar a palavra, se alimentar da palavra, para que a gente possa tornar uma igreja saudável em Cristo Jesus. Então, você aí que está sendo alimentado pela palavra de Deus hoje, através desses antenados, fique ligado. Vamos para um break, mas voltamos já já. Você nunca se importou de viver um verdadeiro amor à sua vida. Se as lutas são demais, só Cristo nos revela. Antenados na Geral, você está de volta para o terceiro bloco. Um papo muito edificante, muito abençoador. Espero que todos os dias você continue nos acompanhando. Inclusive, temos um canal, você pode entrar, www.boasnovas.tv, um site, perdão, onde você pode indicar amigos seus, que de repente estão nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, para nos acompanhar aqui. Muito bem, pastores. Uma pergunta aqui. Hoje a igreja perdeu a essência dos solas? O que vocês acham? Olhando para a igreja hoje, nessa ótica que nós temos visto aí, muitas atrocidades, aberrações acontecendo, será que nós precisamos voltar à reforma protestante? Perdemos essa essência? Ou não? Todo mundo está rindo aqui, acho que todo mundo tem uma resposta para dar. A igreja de hoje está na sola dos solas, né? Está lá na sola. Na sola do sapato. Na sola do sapato. Na verdade, eu diria que tem um sexta sola, né? Solamento, Lutero, não deu certo. Porque a coisa realmente caminhou para um lado onde não é somente Cristo, hoje a figura pastoral e de algumas lideranças, ela é a figura salvífica de alguns seres. Ela se equivale à pessoa do Papa. À pessoa do Papa. Que era na época da reforma. Na verdade, a diferença é que hoje nós temos um papado que cuida de uma igreja católica mundial. E nós temos hoje vários papados. E temos um Papa em cada igreja. É, nós temos vários papas hoje. E tem um problema soterológico ainda na igreja, hoje brasileiros? Hoje nós não temos a venda de indulgência, mas nós temos venda de sal grosso, nós temos venda de rosa ungida, nós temos venda de água do Rio Jordão. Nós temos, inclusive, há pouco tempo, nós tivemos um episódio málogro em que um apóstolo foi esfaqueado e o seu sangue, com a minúscula, bem pequeno mesmo, né? E o seu sangue passou a ser usado como instrumento de cura. Aí eu até brinquei na rede social, dizendo, o sangue do apóstolo tal tem poder. Aí eu botei lá, diabo a quatro, meia, meia, meia. Porque o que nós vemos hoje é algo ainda pior do que estava acontecendo no período de Lutero. E isso acontece no seio em que é dito protestante. Então, a gente precisa retornar? Eu diria que em muitos aspectos, sim. Hoje há um abandono das Escrituras. Se você propõe fazer exposições da doutrina da justificação pela fé somente, ou, usando o latim aqui, a salvação, sola gratia et fides. A salvação somente pela graça mediante a fé. Se você propõe fazer exposições bíblicas dessas doutrinas, você tem poucas pessoas participando. Agora, se você abre uma campanha, campanha da vitória, campanha dos sete mergulhos de Namã, campanha para derrotar o gigante, você vai ter a igreja lotada. Por que disso? Exatamente pelo fato de ter... É muito mais cômodo você usar o pragmatismo, aquilo que dá certo, do que propriamente você usar o certo para instruir as pessoas, porque a instrução é libertadora. É mais fácil manter as pessoas presas, escravas. Porque há uma necessidade no humano, pós-queda, de ter alguma coisa para tocar, alguma coisa para ver, alguma coisa para... Tangibilidade. Exatamente. A fé tangível. Eu sempre explico isso, Pablo, de uma forma muito simples. Quando você está com fome, você vai para o fogão fazer comida, ou se você tiver oportunidade, você vai no fast food? No fast food. Fazer a comida dá trabalho. A igreja está assim. A igreja não quer sentar e meditar na palavra. Ela prefere terceirizar isso. Então, hoje não se questiona aquilo que o pastor fala. E alguns pastores se blindam de uma pseudo-autoridade e dizem que não podem ser questionados. Que aquilo que ele fala é a verdade absoluta. E se trancam dentro dessa blindagem. O que não é verdade. Pelo contrário. Quando a gente vê um pastor sendo aplaudido, dizendo, o meu segurança vai matar mesmo... Já vê que tem alguma coisa muito errada nesse caminho. Então, quando você vê um pastor sendo aplaudido ao dizer que eles são treinados para isso e nem apareça porque vai morrer, e a primeira opção de segurança de um pastor é matar, eu fico sem entender onde está a nossa igreja. Você já vê que essa igreja está perdida. E dá o título a esse de maior expressão do evangelho no país. Eu fico realmente muito entristecido. Você houve um derretimento da fé cristã na Europa. Você tem países que antes eram países com base protestante e que hoje as igrejas se tornaram... Secularizados. E está virando um continente islâmico por conta... Aos poucos. Aos poucos. Foi isso. Alguém toma lugar. Você vê nos Estados Unidos uma questão dos pastores televisivos, que foi ali que começou tudo isso. Jim Swagger, Rex Humberger. Foi essa leva de situações que trouxeram esse tipo de ideia para dentro do Brasil. Me parece que o Brasil, o que nós tivemos durante um bom tempo, e aí é uma culpa, eu percebo, uma responsabilidade de 30, 40 anos atrás, a igreja, a igreja tradicional, as igrejas tradicionais, elas se afastaram da população. E essa população ficou vazia. O neopentecostalismo entrou no meio de pessoas que nunca tiveram nenhuma relação com a palavra. E as igrejas que detinham, entre aspas, eu sempre coloco entre aspas, porque não estou diminuindo essas igrejas, mas não estou colocando elas uma acima da outra. Eu não quero citar nomes de igrejas. Mas aquelas que detinham a teologia, elas também se afastaram. Então, o que nós temos hoje? A igreja faz parte da humanidade. E nós vivemos uma humanidade plural, uma humanidade que hoje os resultados não podem ser demorados, os resultados precisam ser rápidos, uma humanidade que nas suas relações é volátil, ela não é concreta naquilo que ela está fazendo. Você hoje está com uma pessoa, amanhã você não está, você hoje tem um carro, amanhã você não tem, você hoje tem uma casa, você já está pensando em outra. E aí, os valores que são dados dentro da sociedade, eles repassam também para a igreja. Óbvio que existem sempre lobos, sempre pessoas sem caráter nenhum que vão se aproveitar disso para desviar aquilo que seria o interessante dentro do cristianismo. Sendo assim, eu acho, e eu não gosto de generalizar, eu vou lá em Elias, quando ele questionava Deus segundo as coisas que estavam acontecendo no reino, e eu olhava para si só e dizendo, eu sou a resposta de tudo e você não faz nada. E Deus olha para ele, olha, você fica quieto, porque ainda tem sete mil de joelhos aí e você não sabe de nada. Eu tenho ideia, eu tenho certeza absoluta, que existe uma igreja ética, existe uma igreja constante, uma igreja da palavra, uma igreja que transforma, não pela igreja, mas por Cristo, uma igreja que representa Cristo em todos os momentos. E eu acho que também essa construção é uma construção bíblica. A apostasia só pode acontecer dentro da igreja, ela não pode acontecer fora dela. É importante que o Armando está falando aqui sobre, a gente está falando de uma perspectiva aqui generalizada, que existe uma crise mesmo eclesiástica no governo da igreja, mas existe os sete mil, existe esse povo, existe aquele que ainda não se dobrou para Baal, existe uma igreja verdadeira, regenerada, santa, lavada, redimida pelo sangue do cordeiro, que é essa que nós devemos ser. Se a instituição está sofrendo toda essa crise, mas a igreja somos nós. Então, a gente não pode esquecer que você, como igreja, deve representar os solas, você tem que crer em Deus acima de todas as coisas, como soberano, Cristo como o único salvador. Todos os dias existem pessoas sendo reformadas pelo Evangelho, não pelas solas, mas pelo Evangelho, sim, genuíno. As solas, elas são necessárias para você sistematizar o que já está no Evangelho. Então, a gente não está sozinho. Eu faço uma observação naquilo que o pastor Armando colocou aqui, que, de fato, a lacuna que as igrejas históricas deixaram nas suas omissões, até mesmo na perspectiva evangelicalista, abriu-se, então, precedência para que as igrejas chamadas neopentecostais pudessem, então, estar ganhando território, ganhando espaço. Foi até uma discussão minha com um companheiro calvinista, como eu, em que eles criticaram, ele que estava criticando as igrejas neopentecostais, eu falei, pô, a culpa é nossa, cara. A culpa é nossa, porque nós dizemos ter a doutrina certa, a ortodoxia, e, no entanto, nós não temos a ortopraxia. Nós os condenamos por ser hereges, por ter uma heterodoxia, mas eles têm uma heterodoxia prática, eles levam isso a cabo, eles levam isso a efeito. Então, eu acredito que deve existir uma reforma, assim, inclusive nas igrejas históricas que propagam as ideias dos cinco pilares da reforma. Se tornaram muito retórico. Não, mas se fecharam nelas e tornaram-se uma igreja apenas do cabeção, uma igreja com uma espécie de hidrocefalia. Um girino espiritual, cabeça grande, corpo pequeno. Exatamente. Ó, tem mais uma pergunta aqui, como podemos resumir os cinco pilares do protestantismo? Mas essa resposta vai vir para o quarto e último bloco, você que está aí no Saia, que nós vamos responder essa pergunta. Atenados na Geral está de volta com muita alegria, nesse som muito animador, para o quarto e último bloco. Tenho certeza que até aqui você está sendo muitíssimo abençoado, muito edificado. Esse é o propósito desse programa, é poder te fazer bem, para que você vá viver a vida, viver o dia a dia com um ensino espiritual, com um acréscimo na sua fé cristã. Pastores, vamos resumir, então, esse quarto e último bloco com a seguinte pergunta. Como, então, podemos resumir esses cinco pilares do Solas? Vamos lá, como é que é o resumo? Vamos fazer um resumo contextualizado para a nossa igreja. Para os dias de hoje, para o século XXI, para a igreja brasileira. Eu disse há pouco, repito. Eu acho que a igreja precisa convergir a Cristo e entender que Cristo é figura central. Os seus ensinos servem hoje, e como sempre serviram, de transformação e reforma, de todo aquele que precisa passar por essa transformação, de todo aquele que precisa se arrepender dos seus pecados e olhar somente para Cristo como Senhor e Salvador, através das Escrituras, ele vai começar a entender sobre a fé, sobre a graça, sobre dar glória somente a Deus, e ele vai começar a se relacionar com Cristo sem precisar de nenhum outro intermediador aqui nesse momento atual. Porque parece que uma crise também que a gente vive hoje em dia é esse Evangelho pregado, baseado nas emoções. O cara, estou sentindo Deus. Aí o cara, ele considera a espiritualidade dele baseada naquilo que ele sente. Nos sentimentos dele. Ah, eu estou sentindo, estou gostando, estou tendo prazer. Mas esses sentimentos, eles não batem com a verdade do Evangelho, e ele continua indo pelo sentimento. Porque se você for chocar os sentimentos de alguns com o que está escrito, o que está nas Escrituras, você não consegue encontrar uma verdade ali. Você encontra um delírio, uma fantasia, um devaneio. E a Igreja hoje vive de devaneios. E a fé, né, Márcio? A fé tem mais a ver com obediência do que com sentimento. Eu creio, por isso obedeço, né? Creio, por isso sinto. As pessoas querem me perguntar às vezes por que... Esses dias eu coloquei sobre tem que ter mais fé para acreditar na evolução do que na criação. E aí uma pessoa colocou assim, é uma vergonha. Eu botei uma imagem falando sobre isso. Uma vergonha, uma pessoa tão inteligente como você, escreveu um texto tão idiota, porque ele não acredita na criação, ele acredita na evolução. E eu disse pra ele, é uma questão de fé, e eu obedeço a minha fé. Eu amo o que eu creio, eu amo em quem creio, e eu não vou mudar porque eu sou obediente a isso. É uma questão única de fé e obediência. Rafael? Eu diria que é impossível nós acreditarmos em Cristo se não fizermos mediante as Escrituras. Em Cristo nós temos o que é chamado de mudança paradigmática. No Antigo Testamento, nós temos os profetas dizendo, assim diz o Senhor, no Cristo nós temos o Está Escrito. Ele valorizou precisamente as Escrituras Sagradas, inclusive rebateu a tradição dos judeus da época, dizendo que eles davam mais valor àquilo que era levantado pelos homens do que propriamente a Palavra de Deus. Sobretudo, Jesus estava ali fazendo uma crítica ao Corban, que era a oferta. Então, eu diria que é impossível nós tributarmos a Deus toda glória, só lhe deu glória, se nós não fizermos com fidedignidade as Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus. Todos os desvios da história bíblica do povo de Israel deu-se precisamente pelo fato do povo não ter glorificado a Deus honrando a Sua Palavra. É impossível nós termos uma fé ou justificação pela fé se nós não exercermos fé na Palavra de Deus, justificados, pois, mediante a fé, termos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E isso está revelado nas Escrituras Sagradas. Eu diria ainda que é impossível nós termos acesso à salvação pela graça somente se nós não fizermos mediante a leitura das Escrituras Sagradas, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de voz, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, uma observação para que a gente não caia num ralo onde a gente não precise fazer nada. Por quê? Porque o que se pensa quando se fala da salvação pela graça é que a salvação pela graça não nos isenta de qualquer coisa. Na verdade, nós não somos salvos pelas obras, nós só somos salvos para as obras. E aí o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, conclui dizendo que somos feitura dele, criados em Cristo, para toda boa obra, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, o sola Cristo, como foi colocado aqui, para mim é o essencial, Cristo é o essencial. Os teólogos vão falar que o Antigo Testamento tem uma visão teleológica, exatamente, onde Cristo é apontado. E no Novo Testamento nós temos uma visão cristocêntrica. É essa questão que nós precisamos fazer essa observação. Foi até Calvino que fez essa distinção. A gente tem três minutinhos, faz um resumo rapidamente, um minuto para cada um e meio. A minha resposta à pergunta, humildemente, eu vou estar dizendo o que Jesus Cristo falou. Amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Enquanto isso, não tem lei. Não tem cinco pontos. Ele resume tudo por nós. Não tem nada. Você vai estar justamente cumprindo um papel de diferença na Terra. Boa. A Bíblia também vai dizer que Jesus disse que aqueles que me amam são os que guardam os meus mandamentos, os meus ensinamentos, justamente ensinamentos como esse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. De fato, o ser humano não é salvo pelas obras, mas se ele é salvo, ele tem que praticar boas obras. Não é um convite, é uma obrigação. Jesus, no capítulo 7 de Mateus, vai dizer que conhecereis a árvore pelo fruto que ela produz. Então, nós somos conhecidos pelos frutos que nós produzimos. E esses frutos são as nossas boas obras. Então, você que é um salvo, ou pensa que é um salvo, se você não produz boas obras, possivelmente você precisa ainda ser regenerado. É, porque às vezes o cara pode ser salvo pensando que está... Não tem Cristo, mas está sem Cristo. Tem muita gente que acha que está salvo. As pessoas, elas se detiveram tanto somente na letra que não se relacionam com Cristo. E as Escrituras sem Cristo, elas já provaram que ela é a mãe. As Escrituras são a mãe de todas as heresias que nós vemos por aí. Ou a madrasta. É, a madrasta. Obrigado. Porque a maioria do que se vê de heresia é tirado de onde? De uma manipulação das Escrituras. Porque falta Cristo, falta o Espírito Santo como o grande intérprete disso para as pessoas. O próprio Satanás no Éden distorce a palavra de Deus. Distorce a palavra no Éden, distorce diante de Cristo, para que ele pudesse comer do pão, transformar a pedra em pão. Então, meu amigo, Cristo é o centro. Mas como um último resumo, que nós precisamos para voltar, é abandonar a religiosidade. É abandonar a religiosidade e olhar para Cristo. Está aí um outro debate. Porque, na verdade, quando você fala de abandonar a religiosidade, faltam 20 segundos, você está falando, abandone esse sistema que está aí. Porque é impossível você abandonar a religiosidade fazendo parte desse sistema. Maravilha. Então, hoje resumimos o nosso programa. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vai cair sempre nesse mesmo assunto, onde resume toda a lei. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Foi uma bênção, acredito, que Deus nos usou aqui para esse mar de gente que nos assiste por todo o Brasil. Deus abençoe a todos e um beijo grande e até a próxima. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. É só gravar a chamadinha para comprar uma paçoca.